A embriagueza ao volante continua sendo o motivo de maior preocupação nas rodovias estaduais e federais. No balanço desse feriado, vários flagrantes foram registrados, inclusive envolvendo motoristas profissionais. O excesso de velocidade continua sendo a principal infração cometida pelos motoristas nas rodovias estaduais e federais que cortam Goiás. Na BR-060, entre Goiânia e Anápolis, este veículo trafegava a 169 km por hora. Mas o que assustou mesmo as equipes da PRF foi o número de motoristas profissionais trafegando embriagados nas rodovias. Este caminhoneiro foi flagrado na BR-050 na noite de segunda-feira em Catalão com um teor alcoólico de 1,17. Este outro foi detido em Porangatu por embriagueza ao volante. No teste do bafômetro, o teor alcoólico estava em 1,5, maior índice registrado pela PRF nas rodovias federais. Nesses casos, o que mais nos preocupa é que esses maiores teoristas alcoólicos foram encontrados em caminhoneiros com veículos super pesados, um deles, inclusive, com 75 toneladas de peso. O cidadão saindo aqui de Goiás, indo para São Paulo, saindo de Goiás, indo para o norte do estado, do país. Ou seja, durante quanto tempo ele ia estar dirigindo nessa condição? Segundo dados da Operação Dia do Trabalhador, realizada em conjunto pela PRF e Polícia Militar, foram mais de 15 mil notificações e autuações nas rodovias federais e estaduais no feriado prolongado. Ocorreram sete mortes, sendo três nas rodovias estaduais. Por incrível que pareça, foram três motociclistas que foram vítimas e que vieram a óbito. Gostaríamos de estar aqui registrando zero óbitos, ou seja, nenhuma morte devido a envolver em acidente de trânsito.